Eiichiro Oda confessou que tem ciúme de um certo mangá. Durante uma aparição no Fuji TV Channel, Oda confessou que o mangá aclamado pela crítica de Arakawa Naoshi, Yorla in April, é o único que já o deixou com ciúmes. Yorla in April segue a história de Arimaka Onze, que é um mestre pianista e ganhou inúmeras competições desde a infância. Mas sua vida tem sido sombria por causa de como sua mãe o tratou durante a infância. Esta revelação veio à tona alguns anos atrás, e apenas mostra que mesmo o criador de Nossa Aventura Pirata Favorita não consegue resistir aos encantos de um mangá lindamente elaborado.